Olá! 你怎么神出鬼没的 你不都已经进组了吗 让司机跟你半天了 我听说 你跟我哥要结婚了 假的 我就知道是假的 我这边还有机会了 乐乐 你觉得 我们两个人还有可能吗 我跟你哥结婚是假的 但是我喜欢他是真的 逗你玩呢 开玩笑 我知道你喜欢我哥 刚才这对演技好吧 我今天来的是还你东西的 被你捡到了 本来想在身边留个纪念 今天彻底跟你说再见了 顾给园主 我走了 你忘了吗 真正的园主是你 五年前你救了我 然后把他送给我了 救你 对啊 不可能 不可能 这种英雄救美的事 早让他们写一百遍通稿了 怎么可能 是不是你想错了 不是 真的是你救了我 然后你还给我唱了山楂树 山楂树 嗯 那不是我哥最喜欢的杠吗 你哥 啊 对了陈欣 你还记得这个吗 这么老头的东西我应该记得吗 让那漂亮的情 地 深幻缓笑 所以那个人其实是单一凡 啊 怎么忘了他会变身的时候 原来我喜欢的人一直是单一凡 诺诺 不是我 什么意思啊 那胡说八道 涛梁黎黎你干嘛 你干嘛 斑草怎么会看上你这种 臭色你就在里边呆着吧 我 我 我 我还不良 啊 有人吗 有没有人 我要有人吗 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 救命 我要有人 你怎么进去了 救救我救救我 救救我 你先等我一会儿我想想办法 嗯 哎不行不行你别走你别走 别走 我现在在这也救不了你 你太黑了我怕了 会解决不了问题 哎你先别哭 我先想想办法行吗 你现在在这待着 我就走不了 嗯 嗯 不行不行不行不行不行 不行不行不行 不行不行 不行 不行不行 不行 不行 你这样呢 我小时候也怕黑 我妈经常给我唱歌就听 要不 我给你唱首歌就行 啊 哦 你在哪儿打了 你呢 你呢 江湯 他都要摆了 你呢 哪儿 啊 你呢 你呢 Chim Fum Chim Fua Me Ah Você pode ir pra eu Vou levar o que está aí em cima de cima de cima de cima de cima eu vou passar Ah Ah Vou pegar a mão para você Não tem nada Não tem nada Eu estou com você Você está bem bem Você não está me deixando aqui Você está bem Ah Eu sou um homem pouco Eu não vou me arrepender Eu sou eu que eu peço Você está com medo Você está com medo Você está com medo Você está comendo bem Você está com medo Você está com medo Eu... . O ano 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 onde eu a aqui Por favor, você tem uma boa para você. Para. Você é o que você está indo? Você vai para. Você não vai para. Você também não vai para o meu avião, não? Você não vai para o meu avião com você. Você é o que eu estou a fazer? Você vai para o avião. Você vai para o avião com a comida. O que é isso? Mas você não importa o que você quer. Se você não importa, você sempre vai lembrar. Eu era pequena. Eu sempre me lembro. Você não queria ela? Não. Tem um lugar em um lugar. Então, eu vou sair para você. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 喂山一凡你在哪 你在哪 我现在就要见到你 啊 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto